Cada país e região possui as suas próprias lendas. No México, por exemplo, uma das lendas mais conhecidas é a lenda da chorona, que hoje é até muito popular e conhecida no mundo inteiro. E no Brasil nós também temos as nossas, como por exemplo o Saci Pererê, Mula Sem Cabeça e o Boi Tatá. No entanto, em meio a essas lendas, existe uma que mesmo em versões diferentes, existe em muitos países, pois em toda a rodovia existe a lenda de uma mulher de branco que aparece no meio da estrada. E a história geralmente varia. Em um dos casos, é o espírito de uma mulher que acabou perdendo a vida em algum acidente. E em outros casos, ela apenas aparece sem muitas explicações. E quando o motorista avista essa mulher de branco, acaba se assustando. E muitas vezes, até se acidentando por conta dessa aparição. Uma das filmagens que veremos agora foi gravada na França. E na ocasião, dois rapazes estavam dirigindo por uma estrada muito escura. Só que do nada, acabaram se deparando com a dama de branco. Podemos ver que eles estão apenas aproveitando a noite. Só que do nada, aparece essa mulher de branco e dá um grande susto neles, que na mesma hora, aceleram o carro para bem longe dela. Já a próxima filmagem é de um homem que estava andando de moto por uma estrada escura, quando de repente, se deparou com a famosa dama de branco. Ele vem pilotando a sua moto. E assim que ele vê essa aparição, ele fica muito assustado e até chega a parar com a moto. Talvez pensando que havia atropelado aquela coisa. No entanto, enquanto ele está ali, a dama de branco mais uma vez aparece e dá um grande susto nele. Em 2017, o investigador Omagosh decidiu ir até uma dessas rodovias, onde a dama de branco costuma aparecer. Na hora que ele passou de carro, não avistou nada. Então ele decidiu ficar no exato local, onde as pessoas afirmam ver essa aparição. E enquanto ele estava ali tentando contato, a dama de branco se fez presente naquela rodovia. Enquanto ele estava ali falando para a câmera, atrás dele apareceu uma figura de branco atravessando a rodovia. E quando eles viram aquilo, correram na mesma hora. Pois como vemos, se trata de uma figura fantasmagórica muito assustadora. Que faria qualquer pessoa sair correndo na mesma hora. O canal Mind West Ghost Hunter estava indo investigar uma casa conhecida como Boyd House. Construída em 1901, serviu de lar para várias famílias ao longo dos anos. E a mais notável foi uma família que era formada por Fred, Minnie Eckhard e seus 11 filhos. Sendo que dois deles faleceram na infância, enquanto moravam nessa casa. E tanto Fred quanto Minnie passaram os seus últimos dias de vida na Boyd House. E desde o falecimento deles, muitos acreditam que eles nunca deixaram essa casa. Esse investigador estava nesse local para tentar coletar o máximo possível de provas. E enquanto ele estava tentando fazer contato, escutou o que parecia ser a voz de uma mulher. E isso deixou ele muito surpreso. Esse foi apenas o início da investigação. Um pouco mais adiante, ele escutou uma batida bem perto dele. E a partir desse momento, algo inesperado aconteceu. Minnie, foi você? Você fez um som? É como um tapo na piscina. Se você fosse você, poderia... Ok. Ok, Minnie, estou ouvindo você todo por mim agora. O que? O que é isso? Oh, meu Deus! Ele escutou o que parecia ser uma batida na parede. E não levou muito tempo para um rádio antigo ligar sozinho e reproduzir um som de estática. Ao ver isso, ele ficou surpreso. Se aproximou do rádio e o desligou. Mais tarde, no porão da casa, ele chegou a escutar uma batida ao longe. E nessa mesma hora, ele percebeu que um triciclo antigo havia se movido um pouco. E enquanto ele estava próximo desse triciclo, escutou o que parecia ser a voz de uma criança. Assustado, ele até pensou que estava ficando louco. Mas como vemos, dá para escutar nitidamente a voz de uma criança dizendo alguma coisa. Meia-noite, ele subiu e tirou algumas fotos. Em uma delas, deu para ver uma figura obscura no topo da escada. Ao ver isso, ele subiu e se posicionou em um dos quartos. E enquanto ele estava lá em cima, começou a escutar o que pareciam ser passos que estavam vindo da direção do corredor. Então, nessa hora, ele perguntou se era o Fred. E assim que ele fez isso, uma porta que estava na frente dele fez um barulho, como se alguém tivesse batido nela. Ainda lá em cima, ele tirou fotos de um armário que guarda alguns brinquedos antigos. E em uma dessas fotos, foi possível ver uma anomalia de luz muito estranha. Logo após ele ter captado isso, ele percebeu que alguma coisa... Uma coisa se moveu naquele armário. E prestando mais atenção, ele viu que se tratava de uma boneca que parece um palhaço. E ela, sim, havia caído sozinha de cima daquele móvel. Depois disso, ele foi para o sótão da casa e afirmou ter visto algumas coisas estranhas lá em cima. E enquanto estava lá, ele se assustou com um ruído estranho que estava vindo da janela do sótão. Depois disso, ele ainda escutou vários ruídos estranhos. E após pedir uma prova, algo bizarro aconteceu, provando que ele não estava sozinho naquele sótão. Ele presenciou um cavalo de balanço se movendo sozinho, parecendo um daqueles filmes de terror. Ao ver isso, ele concluiu que já era hora de ir embora daquela casa, pois tudo estava ficando cada vez mais sinistro. Um homem trabalha durante a noite em um pequeno mercado. E tendo isso em vista, ele decidiu gravar um vídeo mostrando um pouco da sua rotina de trabalho. E nessa noite, ele até chegou a gravar alguns corredores vazios. E tudo parecia estar correndo tranquilamente. No entanto, um pouco mais tarde, quando ele foi organizar uma freezer, acabou presenciando uma coisa muito bizarra. que ele não esperava encontrar naquela noite. Música 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 Enquanto ele está lhe organizando as zonas, bebidas, acaba percebendo que alguma coisa está passando dentro da loja. Ele, quando percebe isso, na mesma hora fica super agitado, pois ele estava sozinho, e poderia facilmente ser um invasor mal intencionado. E assim que ele anda pela loja, não encontra nada. São apenas corredores vazios. Só que é inegável que alguma coisa passou por ali, enquanto ele estava arrumando as garrafas. E em um certo momento, é possível ver o que parece ser a cabeça daquela figura que passa do outro lado. Esse vídeo se tornou viral, alcançando mais de 6 milhões de visualizações. E o rapaz até hoje, não sabe exatamente o que aconteceu naquela noite. Mas trabalhar nesse local, tem se tornado um grande desafio para ele. No vídeo que veremos agora, um homem estava andando por uma floresta, e nem era noite, mas a floresta era muito escura, e digamos que não seja um local agradável de se estar. No entanto, nesse vídeo, ele está caminhando, quando de repente se depara com uma coisa muito bizarra na frente dele. Atrás de uma árvore aparece uma silhueta obscura, e a pessoa que filma quando percebe aquilo, começa a se aproximar aos poucos com muito cuidado, pois aparentemente ele não sabe o que é aquela coisa. Só que assim que ele chega mais perto, essa figura obscura se move e se esconde atrás dessa árvore. O mais bizarro é que é uma árvore bem fina, que não parece ter tamanho suficiente para esconder o que quer que seja aquela coisa. E com certeza, andar por uma floresta e dar de cara com o que quer que seja essa coisa, não é nada agradável. E qualquer um sairia correndo caso desse de cara com isso. Nicole Breton posta conteúdos variados em sua conta, e geralmente são vídeos bem humorados. No entanto, de algum tempo para cá, ela vem percebendo que alguns quadros misteriosamente estão caindo sozinhos em sua sala. E ela até agora não encontrou nenhuma explicação para o que está acontecendo. E muito intrigada com isso, ela decidiu deixar uma câmera filmando na direção dos quadros. E durante essa filmagem, algo bizarro foi notado. Como vemos, um porta-retrato cai sozinho da parede. E isso confirmou que eles realmente estão caindo sozinhos. Só que o que chamou a atenção dela é que durante a filmagem, é possível notar que logo assim que o porta-retrato cai, alguma coisa se move perto dele. E isso nos leva a acreditar que eles não estão caindo tão sozinhos como ela pensava. Pois aparentemente, alguma coisa muito sinistra está derrubando aqueles quadros. Matt Magarate é um jovem que, em uma certa noite, estava sozinho em sua casa. Mas de repente, ele começou a perceber um barulho estranho. Então, nesse momento, ele ficou assustado. Mas decidiu pegar o celular para gravar, caso alguma coisa acontecesse. E assim que ele começou a filmar, coisas estranhas aconteceram na cozinha. E eu ouvi o que o sinto falando da sua fuga véde ou a fuga anders. E eu não sei nem fuga bem, bro. Eu sei o que isso é que parece quando a fuga desce é o que acontece e es-solo. O que o sinto é que? O que o sinto é que está acontecendo aqui? O que é que está acontecendo aqui? Assim que ele começa a filmar, ele diz que não está louco e que escutou alguma coisa na cozinha. E até diz que o cachorro também percebeu. Nesse momento, ele também fala que o fogão estava abrindo e fechando sozinho. E pouco tempo depois dele falar isso, a porta de um armário começou a se abrir sozinho. E alguns copos do nada começaram a sair de dentro dele, caindo em cima de uma bancada. Ao ver isso, ele fica super espantado e começa a andar em direção à saída. E chega até a dizer que não aguenta mais ficar nessa casa. E eu até entendo ele, pois faz tempo que ele vem presenciando essas coisas. O primeiro vídeo postado por esse rapaz há alguns anos atrás é realmente muito assustador. Bro, nobody is home. My fucking family is in Cancun, bro. You gotta be kidding me. Bro! What the fuck? Bentley? Bro, are you fucking kidding me right now? Are you fucking kidding me right now? What the fuck? Bro! Bro! Holy... Why is the store open? What the fuck is going on? Esse foi apenas o primeiro vídeo. De lá pra cá, ele presenciou muitas outras coisas estranhas. E com certeza, não é de se admirar que ele queira ir embora dessa casa. A conta Magical Witch posta em sua conta geralmente vídeos mostrando seus gatos. E alguns vídeos relacionados a algumas pedras místicas. E mesmo que o conteúdo dela tenha um teor místico, ela nunca havia postado nada relacionado a espíritos, e muito menos fantasmas. Só que em um certo dia, a câmera de segurança da porta dela filmou uma coisa muito peculiar, que ela acredita se tratar de uma aparição. Enquanto a câmera filma, é possível ver uma figura obscura se aproximando da casa dela. E olhando assim, daria para dizer que seria um de seus gatos. No entanto, o que vemos não tem nenhum traço definido. É apenas um pequeno vulto obscuro. E além do mais, aproximando a imagem, é possível ver que quando esse vulto se aproxima da sombra da casa, ele simplesmente desaparece. Mas seria isso sobrenatural? Poderia ser um gato fantasma? Ou você teria alguma outra explicação para isso? Mas antes de irmos para o próximo vídeo, convido você para se inscrever no canal se não for inscrito. E não se esqueça de deixar o seu like para fortalecer. E se você já fez isso, comente a palavra castor, que eu estarei dando alguns corações nos comentários. Nessa filmagem podemos ver o quintal de uma casa. No entanto, o que chama a atenção é uma coisa que é vista do lado esquerdo da filmagem. Pois o que vemos, aparentemente se trata de um vulto esbranquiçado que aparece ali bem na frente da câmera. Essa filmagem foi postada no TikTok por uma jovem chamada Cési Luna. E ela conta que essa filmagem foi feita na casa da irmã dela. E na ocasião que isso foi gravado, a irmã dela havia recebido uma notificação de que algo havia se movido em seu quintal. E quando ela foi conferir a filmagem, se deparou com essa figura esbranquiçada. E olhando assim, temos até a impressão de que se trata da silhueta de uma pessoa, que surge e logo depois desaparece. Eu não sei se é sobrenatural ou se é algum tipo de névoa que misteriosamente se formou na frente da câmera. Mas de qualquer forma, qualquer um ficaria assustado ao se deparar com uma filmagem dessa em seu quintal. Esse é um daqueles vídeos bizarros que começam agitados e que de início é até difícil saber o que realmente está acontecendo. Pois o que vemos são apenas pessoas muito assustadas. Esse vídeo em questão foi postado no TikTok por Moniquita Oficial. E na filmagem, ela abre a porta para filmar uma coisa bizarra que estava do lado de fora da casa dela. Assim que ela abre um pouco a porta, é possível ver que do lado de fora há um par de olhos vermelhos. Bem, pelo menos é com isso que aquela luz se parece. E no final do vídeo, antes de fechar a porta, ela chega a dizer que aquilo é o diabo. Então rapidamente ela fecha a porta e encerra o vídeo. O que quer que seja aquela coisa, estava bem próximo de uma árvore em um local bem escuro. Mas daria realmente para dizer que se trata de algo sobrenatural? Bem, isso eu deixo para você decidir. Pessoal, esses são os vídeos mais recentes aqui do canal e estão muito bons e vale a pena conferir. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para ajudar o canal e considere se inscrever se não for inscrito. Tamo junto, um grande abraço a todos!